Nenhuma distração Hoje é muito importante Dia de organizar as prateleiras Compreendendo a equestra medieval vai em... História dos pôneis Feitiçaria moderna vai em clássicos Arte das listas de afazeres Na verdade, quero ler esse de novo Spike, do que você tá rindo? Essa belezinha é o presente de aniversário que me dei É um rubi de fogo Está amadurecendo faz meses e está quase maduro Ei, seguiu meu conselho Usou o chão como uma grande prateleira Eu imaginei como seria Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza Cara certa E a magia Está completa My Little Pony Sou amizade hoje é tudo para mim Olá! Tem alguém em casa? Twilight? Isso aí é um rubi de fogo? O segredo do meu excesso Pilates Sem defeitos Fases impecáveis E é a maior delícia Ah, se vocês não se importam É claro Eu só passei para ver se você tem algum livro sobre a história da moda Você disse delícia? Disse sim Meu aniversário é a semana que vem E esse vai ser o meu jantar de aniversário Começa com esse aqui Obrigada Twilight Tenho a sensação que capas de tafeta franzido vão voltar com tudo nessa estação Eu quero me adiantar Espero que seja tão saboroso quanto bonito Eu nunca vi nada tão espetacular na vida Puxa, você gostou mesmo disso? Se gostei, é magnífico! Então pode ficar com ele Essa bela pedra preciosa era pra ser sua Eu nem sei o que dizer É muita gentileza Ai, meu pequeno Spike Muito bom, obrigada! Nossa, Spike Foi uma das coisas mais legais e generosas que você já fez Nunca vi a Harry te tão feliz Eu nunca mais vou lavar o meu rosto Terminou aí, Spike? A turma vai chegar logo, logo Prontinho, perfeito Ficou tudo perfeito Não exatamente tudo Um pano de prato? Não entendi Ah, nem vem, Twilight Eu disse que não ia lavar o rosto que a Harry te beijou E é sério Já chega, Spike Eu vou limpar o seu rosto É meu! Para! Nunca! Nunca! Volar! Feliz aniversário! Hora da festa! Uhul! Isso tudo é pra mim? É pra você, aniversariante Feliz aniversário Todo mundo ganha presente de aniversário Bom, na verdade, é meu primeiro aniversário em Ponyville Costumo ganhar somente um presente Da Twilight E é um livro Por falar em presentes Esta é a minha nova linha de capas de tafetá Vou fazer uma pra cada uma de vocês Nossa! Que legal! Eu me inspirei na generosidade do meu pequeno querido Spike Que me deu esse lindo rupi de fogo Um dos atos mais gentis que já vivenciei Applejack, eu gostei muito desse cobertor novo Eu tava precisando Uau, é, Spike Você já me agradeceu umas 15 vezes Eu tô ficando com vergonha Eu sei que fico agradecendo Mas é que eu estou muito grato Eu queria que esta festa durasse pra sempre Essa festa não pode durar pra sempre Porque você tem que ir pra doceria Cubo de Açúcar Porque a Dona Cake disse que tinha uma surpresa especial De aniversário! Não me diga! Eu disse que a festa não podia durar pra sempre Mas não precisava acabar agora Oi, tudo bem com vocês? Olha só o dragão do momento Feliz aniversário, Spike Obrigado Quando soubemos que era seu aniversário Não resistimos e fizemos uma nova receita Safira! Uau! Muito obrigado Puxa, primeiro eu ganho um monte de presentes Das minhas melhores amigas E agora esse incrível cupcake de Safira Oh, que dia! Oh, que dia! Oh, meu Deus! Eu sinto muito, Cherry Lee Tudo bem Por que está tão animado? A Pinky me disse pra ir até a doceria Que os cakes me dariam um doce de aniversário Parabéns, Spike Queria te dar alguma coisa Aqui está Nossa, é sério? Claro Todos deviam ganhar presentes no aniversário Feliz aniversário, Spike Eu queria que todo dia fosse meu aniversário A Pinky Pie conta que é meu aniversário para os cakes E eu ganho um cupcake E eu conto pra Cherry Lee E ganho esse belo chapéu Quem sabe Quem sabe Olá, amigão Que bola legal você tem aí Você sabia que é meu aniversário? Isso é inacreditável Oi, Junibug É meu aniversário Meus parabéns, Spike Não vai me dar alguma coisa? Tipo um presente? É que... É que eu não tenho nada Mas que tal essas flores aí? Eu quero... Spike! Ai, lamento, Junibug Acho que o Spike ficou um pouco empolgado demais Ah, tudo bem Feliz aniversário, Spike O que tá fazendo? Agora deu pra exigir presentes? Uau! Tem razão, Twilight Não sei o que houve comigo Obrigado por me chamar atenção É melhor eu devolver o chapéu pra Cherry Lee Tudo bem Nos vemos em casa É uma boa Tchauzinho Quem mais tem presentes para o Spike Wiggy? Ah! Nossa, que noite mais agitada, Spike E eu tive um sonho muito estranho Não acredito Onde você conseguiu todos esses? Ah! O que aconteceu? O que tá acontecendo comigo, Twilight? Não sei Pensem ontem à noite Ocorreu alguma coisa? Spike? O que você fez depois que eu te vi? Eu fui falar com... Spike! Você foi falar com quem? Oh, eu não me lembro Ei, posso ficar com esse globo? Você não tá usando, né? E que tal esse livro? Spike, eu tô preocupada com você Você não costuma ser assim mão leve Meus braços não são tão grandes assim O que tá acontecendo comigo? Bom, e então? Qual parece ser o problema? Esse é o Spike E tem alguma coisa errada com ele Ele era metade desse tamanho E está sempre tentando pegar coisas que não são dele Muito bem Então vamos fazer um exame, certo? O pequeno não está se alimentando bem Quem é o meu garotinho? Ah, quem é o corajoso? E aí? Me diz o que acha, doutor? Bom, eu acho que sei qual é o problema Ele é um dragão Este não é o problema Ele sempre foi um dragão Bom, então agora está explicado Escuta, eu não entendo nada de dragões Só de bebês pôneis Devia procurar um veterinário Ah, tá bom Obrigada, doutor Bom, estou confusa Você me traz um cão e te dou o diagnóstico em segundos Uma cobra mais rápido ainda Mas francamente Eu nunca tinha visto um dragão de verdade Quem é um bom menino? Quem é um bom menino? Senta Obrigada mesmo assim Vamos, Spike Ele está começando a amadurecer? Disso eu tenho certeza absoluta Amadurecer? Então ele está crescendo? Mas isso não explica Por que ele fica pegando as coisas O coração de um dragão Tem tendência a ganância Uma dieta firme Aumenta a velocidade de crescimento Aí o tamanho maior resultante Apenas aumenta a fome deles Se essa característica não for percebida Se o Spike continuar pegando coisas Mais crescimento Certamente vai ocorrer Ele vai se transformar num monstro Então quanto mais coisas um dragão pega Mais e mais ganancioso fica? Mas como detê-lo Antes que ele fique completamente descontrolado Se quiser evitar as maneiras monstruosas dele Você tem que impedir Que ele continue ganancioso Fica longe disso, seu bruto Spike, quero Não vai levar o meu patinete Spike, quero Ei, Spike Olha só que vassoura incrível Spike, quer Vamos, grandão Olha só que vassoura legal Lute o quanto quiser Eu não vou te deixar sair Ah, Spike Acabei de organizar Ai, o que é agora? Quem impone viu roubaria as minhas maçãs E falar nisso Por que levaram as folhas? Applejack, me ajuda O Spike ficou selvagem E você tem que laçá-lo Essa é boa, Twilight O pequeno Spike ficou selvagem Engraçado Twilight, pega a corda Não me digam que vocês se amarraram Tira, a gente tá aqui agora O que foi isso? Parece que é a Fluttershy Fluttershy, Fluttershy Eu tô aqui em cima O que aconteceu? Eu tava ensinando um passo de dança Pros meus amigos esquilos E de repente um dragão gigante Muito bruto Apareceu do nada É o Spike O Spike? Mas por que ele roubaria o meu galinheiro? Ele simplesmente arrancou do chão E encheu com maçãs Agora parece que é a Pinkie Pie Vamos, garotas Pra trás Sai daqui Pinkie Pie Para de dar bolo pra ele Não tô dando bolo pra ele Eu tô jogando bolo nele Vamos, alza, levar meus bolos Ele tá completamente descontrolado Sabe-se lá pra onde ele vai agora Meu cabelo precisa melhorar E aí E aí E aí E aí E põe no chão, seu bruto! Ai, que rude! Não se preocupe, Herbert, vamos te salvar! Põe ela no chão agora mesmo! Se não se incomodar! É isso aí, seu dragão! Seremos muito gratas se você tiver a bondade e puder considerar... Larga ela, seu desprecível! Eu não sou nenhum tipo de mata-mosca! Querida! A minha gaba! Olha! Os Wonderbolts! Olha! Não, não, não. Ai, fica quieto! Não tem motivo nenhum pra se orgulhar. Você rouba as coisas dos outros, aterroriza a cidade e me usa como arma contra os meus próprios amigos. O que por mais horrível que seja, eu posso quase entender, porque afinal você é um dragão. Mas isso! Isso! É um crime terrível contra a moda! Ah, não! Você não vai ficar com essa pedra preciosa! Foi um presente que eu ganhei do meu querido amigo Spike, o dragão mais bondoso, gentil e generoso que existe. É valiosa demais pra eu dar pra um monstro ganancioso como você! Toma, Harriet. Fica com ela. Significa mais te ver contente do que eu comer isso. Eu... eu nem sei o que dizer. Você é tão... generoso! Ah! O que que é agora? Vai querer me devorar ou coisa assim? Spike! Você aqui é o dragão agressivo! Ah! Alguém faça alguma coisa! Vamos lá! Alguém faça alguma coisa! Nós conseguimos! Não acredito que nós conseguimos! Mais um dia de trabalho. Spike, tenho que te dizer como estou orgulhosa de você. Orgulhosa de mim? É? Foi você que impediu... Bom, você mesmo, de destruir Ponyville. Você é meu herói, Spike! Querida Princesa Celeste, hoje eu aprendi uma grande lição sobre a amizade. Alguém podia achar que é uma boa ficar com muitas e muitas coisas, mas não chega nem perto de dar algo especial para alguém com quem você se importa muito. Aprendi que, na verdade, é melhor dar do que receber e que são a bondade e a generosidade que levam a verdadeira amizade e isso vale mais do que qualquer coisa no mundo. Bom, quase qualquer coisa... É dia de casco e coração! Eu também! Feliz dia de casco e coração, Zipzinha! Você quer sair comigo hoje? Oh! Ah! Pois é! Feliz dia de casco e coração, amiga! O que você está plantando? Ah! É uma planta da amizade? Ah! Com folhas de coração ou flores que se abrem em pequenas caixas de chocolate dentro? É uma planta carnívora. Ela come insetos. Isso não é muito romântico nem fofinho. Ah! Eu não ligo para o dia de casco e coração. A decoração toda romântica, com corações por toda parte. Essa foi muito boa, Zip! Você é muito engraçada! É claro que todo pônei ama o dia de casco e coração, né? Você vai ver! Vocês todos vão ver! Até mais tarde! É hora de ver como o Maritime Day celebra o melhor feriado do ano! Eu já estou até imaginando! É! Vai ser exatamente assim! Tem um pequeno contratempo. Sem problemas! Feliz dia de casco e coração, Dalian! Oh! Feliz dia de casco e coração, Pose! Nossa! Que árvore linda! Feliz dia de casco e coração, dona árvore! Ei! Esse não é o espírito! Eu estou certa ao pensar que o dia de casco e coração é o dia preferido de todo pônei, não é? Ah, assim? Ah, não. Pense! Pensa! Vamos ver se é isso mesmo. Pense! 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 Nenhum pônei liga pro Dia de Casco e Coração. Por que é assim? Tudo bem aí, Izzy? Eu tentei tanto trazer a magia do Dia de Casco e Coração pra Maritime Bay, mas nenhum pônei quer comemorar. Ué, eu sei que não foi tão ruim assim. Isso é horrível! Olha, Izzy, amor e amizade não são coisas que você magicamente cria com cartões e bexiga de coração. Leva tempo, sabe? Que nem uma semente. Você cuida e cultiva até que eventualmente... Isso! Viu? Cresce algo maravilhoso! Hã? Quer dizer que amizades podem crescer como plantas? Exatamente! E que o amor pode florescer como uma flor? Isso! E que podemos ter duas cabeças que nem a sua planta carnívora? Sim! Pera, o quê? Hã? Olha só! Obrigada, Zippy. Você é uma boa amiga. Casco e coração pro dia deles? Casco e coração. Vem. Temos que colocar isso na terra antes que coma uma de nós. E aí? Tá de olho em algum pólen? Alguma faquera secreta? É o rock, não é? Você gosta do rock? Ah, e vocês dariam um casal tão fofo! Ele pode fazer o seu cabelo, pata cura e vocês podiam sair juntos. E todos nós se amassarmos. Parece que não tá pronto ainda. Eu sei o que você quer dizer. Se é pra senhorita Cherry Lee, tem que ficar perfeito. Afinal, o dia do coração é só uma vez por ano. Seria bom colocar um pouco mais de vida. É. E um pouquinho mais de renda. E mais algumas estampas de pata. Brilho! Com certeza vai precisar de mais brilho. Isso vai mostrar pra senhorita Cherry Lee o quanto gostamos dela. É só levar isso pro dia do coração na escola. Acho que vamos precisar de um envelope maior. Tchau! É adorável. É tão grande. Queríamos que você soubesse que a gente te acha a melhor professora do mundo. E te achamos super e te amamos muito. Tanto que queremos que você tenha o melhor dia do coração de todos. Muito obrigada, garotas. Adorei de verdade. Tenho certeza que não é nada comparado com os presentes que você recebeu do seu alguém especial. Eu não tenho alguém especial no momento. É mesmo? Como é que uma polêmica incrível como você não tem alguém especial no dia do coração? Tudo bem, Sweet Bell. Tenho vários bons amigos e alunos maravilhosos que me querem muito bem. Eu tenho certeza que vou ter um incrível dia do coração. Muito bem, pessoal. Quem está pronto para espetar o coração do pônei? Eu! 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 Se alguém merece um pônei especial, esse alguém é ela. Ah! Ah, você está bem? Eu estou muito mais que bem. Acabo de ter a melhor ideia do mundo. Vamos achar um pônei muito especial para a senhorita Cherry Lee. Essa é mesmo a melhor ideia do mundo. Eu não disse? Então, o que estamos esperando? O dia do coração já está acabando. Vamos sair e achar logo alguém especial para a senhorita Cherry Lee. É! Então, vamos lá! Mas não pode ser um qualquer. A senhorita Cherry Lee é uma das melhores éguas de Ponyville. E ela merece um excelente cavalo ao lado dela. Cherry Lee é um amor A melhor das professoras para nós E o melhor pônei temos que achar Para que ela possa se apaixonar Mas Muito criança Velho demais Tá resfriado Então não dá Esse é bem bobo É chato demais Com certeza! Esse não tem um erro Vai arrasar A namorada dele também acha E esse aqui é Muito enfeitado Esse é legal Mas está banado É baixo É alto Limpinho E ponto Com mania bem estranha de geleia Não é que não acertamos É que os melhores já namoram Eu creio a essa altura Que a perfeição não dá pra achar Mas eu não quero desistir Fazendo alguma coisa especial no dia do coração? Ai, por favor, nos diga Nós finalmente achamos um Quem será o Papa Professora? Espera aí, vamos esclarecer Vocês estão falando do meu irmão? A Sweet Belle tem razão O Big Macintosh é o par perfeito Pra Srta. Chery Lee Ele é muito legal E super trabalhador Mas ele é bastante tímido Ele nunca pediria pra Srta. Chery Lee Ser sua companheira especial De repente nem precisa Se juntarmos o Macintosh e a Srta. Chery Lee Num lugar bem romântico Aposto que ela pede pra ele Me parece um bom plano Então, o que estamos esperando? Vamos sair e criar um encontro perfeito Flores, não esquece das flores Ops, deixa comigo Eles vêm vindo Isso vai ser perfeito A Srta. Chery Lee vai ter o melhor dia do coração de todos Com seu novo companheiro especial Oi, garotas Oi, Srta. Chery Lee Vocês três disseram que precisavam de ajuda Pra identificar uma árvore aqui perto do mirante? Uhum Aquela é uma macieira É mesmo? Ah, desculpa, irmãozão Nós mesmas já consertamos o coreto aí Tá vendo? Já que estão aqui Por que não comer alguma coisa nesse piquenique romântico? O que acham? Oh, minha nossa Parece que só tem lugar pra dois aqui Então, acho que nós já vamos indo Acham que isso vai dar certo? Claro que vai Eles são perfeitos um pro outro Que lindo dia está fazendo É Algum plano pra hoje à noite? Hum, não Vamos, Srta. Chery Lee Pede pra ele ser seu pônei especial Ah, meu Deus, olha Olha eu Sim Tô vendo alguma coisa presa no seu dente Ah, qual é? Bom, que coisa mais... Estranha Eu tenho que ir Mas é sempre bom encontrar um bom amigo Será que não estava romântico o bastante? Eu acho que estava romântico até demais De qualquer forma, falhamos Ah, tem que ter alguma outra coisa que possamos... Ah, não! Ai, meu Deus, eu não vi vocês aí Eu sinto muito, muito mesmo Ah, tudo bem, Twilight Foi só um acidente Eu tô lendo um livro fascinante sobre o dia do coração Vocês sabiam que este feriado começou por causa de uma poção do amor? Você disse... poção do amor? Isso mesmo Tem até receita Acho que você podia emprestar esse livro um pouquinho Você não acha? Claro que posso Eu tô com outro livro aqui que eu acho que vocês... Pega um tufo de nuvem Um pedaço brilhante de arco-íris Mexe com pena de Pegasus Ei! Rápido, não devagar E serve pra dois pôneis que não estão sabendo Não me sinto muito bem enganando meu irmão e a senhorita Sherry Lee Qual é o problema? Nós concordamos que eles são perfeitos um pro outro É, só precisam de um empurrãozinho O que vai deixar os dois mais felizes do que ficarem juntos, certo? Certo Oh, oh, eles estão vindo Oi, senhorita Sherry Lee Olá, de novo, garotas Você é por aqui? As três poderiam explicar por que era tão importante nos encontrarmos aqui Ponshi Espera aí, o que disse? Ponshi, quisemos ponchi Nós vamos montar uma barraca pra vender, mas... Precisávamos que alguém provasse primeiro É Achamos que vocês dois ficariam perfeitos juntos Pra provar Juntos Bom, então vamos deixar os dois sozinhos Juntos Pra provar Sinto muito por isso Eu disse pras garotas que não tenho ninguém especial E acho que elas estão nos colocando nessas situações embaraçosas Porque acreditam que devia ser você Acho que não custa atender a vontade delas Esse ponchi parece delicioso É, sim Acho que eles vão beber agora A nossa amizade Estão bebendo, estão bebendo Um está olhando nos olhos do outro E logo vão ter uma grande surpresa Quer saber? Quer? Por acaso você quer ser o meu pônei especial? Quero Legal! Ele é o pônei especial! Ele é o pônei especial! Ele com certeza é meu pônei especial É Meu doce, docinho, macio Torta de maçã Você é minha doce, docinha, macia, torta de maçã Ele acaba de dizer Você é meu lindo, lindinho, coelho peludo, peludinho Você é minha linda, lindinha, graciosa, graciosinha Macintosh Ei! Olá! O que está acontecendo? Senhorita Cherry Lee, está tudo bem? Eu tenho alguém especial Um urso doce, docinho, lindo, lindinho Acho que demos um empurrãozinho forte demais Você é minha abobrinha doce, docinha, legal, legalzinha Você acha? O que eu fui fazer? O meu irmão está parecendo mais um grande pateta Vai ver, pusemos arco-íris demais Ou então não vende menos Ou quem sabe... Oh-oh O que quer dizer com Oh-oh? O que demos para eles pode não ser a poção do amor Pode ter sido o veneno do amor O quê? Pelo visto, há muito tempo um príncipe fez essa receita E deu para a princesa que ele gostava Ele queria que fosse uma poção do amor Mas as coisas não saíram tão bem O que quer dizer exatamente com não saíram tão bem? Bom, tem coisa aqui sobre um dragão A queda do reino O domínio do caos Muito bem Pelo visto, isso tudo foi porque o príncipe e a princesa Ficaram tão perdidos cruzando olhares Que não conseguiam cumprir seus deveres reais Beleza Não apenas transformamos o Big Macintosh e a senhorita Sherry Lee Num casal que só fala bobagem Mas também pode ser que toda Ponyville corra perigo Qual é, Apple Bloom? A Sherry Lee e o Macintosh não tem nenhum dever real Mas eles têm muitas responsabilidades Se não dermos um jeito nisso Oh não, a senhorita Sherry Lee não vai poder dar aula O Big Macintosh não vai fazer a colheita de maçãs E num instante Ponyville será dominada por pequenos pôneis famintos por maçãs Vai ser um caos Existe um antídoto Então por que você não disse logo? Você não me viu ficando todo em pânico? Se nós evitarmos que eles fiquem olhando um nos olhos dos outros durante uma hora completa A maldição estará quebrada Só uma hora? Ah, a gente resolve isso no minuto Pode dar o primeiro gole, docinho de maçã Não, você primeiro, pãozinho de mel Não, você, ursinho maçã Não, você, tortinha de morango Romance é legal, mas esses dois fazem isso há horas O que aconteceu com eles? Quem sabe? Bom, esses pombinhos devem planejar se casar em breve e podem fazer a festa aqui com a gente Casamento! É isso! Eles dois devem se casar! Mas como se amarrarem vai separar um do outro? Eles não vão se casar de verdade Só vão se preparar pra se casar Não, você, ursinho peludinho Não, você, coelhinha orelhudinha Oi, senhorita Cherry Lee, como vai? Eu tenho um pônei muito especial Eu tenho uma pônei muito especial É, nós percebemos Nossa! Vocês são tão apaixonados que num instante vão estar se casando Casando? Isso mesmo! Casando! Casando! Claro que você vai se casar Vai querer escolher um belo diamante pra sua... Fofinha, docinho de coco Diamante! Querido! Não acha que devia começar a pensar no seu vestido de casamento? Não vai querer ficar linda pro seu... Pro seu ursinho pãozinho de mel? O vestido! Agora basta mantermos os dois separados Eu mantenho a senhorita Cherry Lee ocupada Vocês fazem o mesmo com ele Sem problema! Nós vemos em uma hora Quando a confusão acabar! Esse parece legal Mas é melhor experimentar 10 minutos a menos Faltam 50 Não! Não! Esse aí também não! Não! Brilhante demais! Não! Sabe de uma coisa? Menos brilhante A senhorita Cherry Lee merece o melhor Quanto tempo falta? Eu tô ficando sem argumentos aqui pra recusar os diamantes Ainda temos 25 minutos Cadê meu irmão? Ele fez a compra e saiu pelos fundos Disse que precisava muito ver o docinho de coco dele Vou pensar em alguma coisa pra retardá-lo Você vai até a boutique Carrossel e avisa a Sweet Bell O que é isso? Eu아�rum Eu vou dar uma coisa Eu vou dar uma coisa Eu sei lá Ele vai ter deim Então vamos ver O que houve? Cadê a Apple Bloom? Cadê o Macintosh? Ela está a caminho. Temos que mantê-lo longe da boutique. Ah! Para agora! Ele vai chegar até lá. Ele é muito forte. Se solta dele! Docinho de coco! Ainda bem que achamos aquelas pás. Mais um minuto e o feitiço se desfaz. Docinho de coco! Meu docinho! Docinho de coco! Docinho de coco! Docinho de coco! Oh, por favor, volte ao normal, por favor Estou usando um véu de noiva Hum, é Está sentado numa cama de penas num buraco É Garotas, podem explicar porque parece que estou me casando no fundo de um poço Acho que demos pra vocês uma pitadinha pequenininha de poção do amor Que na verdade era veneno do amor E vocês podem ter ficado um pouquinho malucos com tudo isso Mas fizemos isso porque achávamos que vocês dois ficariam felizes Sendo o pônei especial um do outro no dia do coração Nossos corações estavam no lugar certo Agradecemos que se importem conosco e queiram nos ver felizes, mas Por mais que nossas intenções fossem boas Não devíamos ter nos metido no relacionamento de vocês Ninguém pode forçar dois pôneis a ficarem juntos Cada um deve escolher o seu pônei especial por conta própria Sentimos muito A melhor maneira de se desculparem é fazendo o trabalho duro dele na fazenda Maçã Doce Isso parece uma punição justa pra você É Olá, senhorita Sherry Lee, o que vocês estão fazendo aqui? Já que as três estão fazendo o trabalho Eu e o McIntosh pensamos em fazer um piquenique no mirante Não é mesmo, ursinho? É, tortinha de maçã É, tortinha de maçã Não é mesmo, ursinho? Não é mesmo, ursinho? Ah! Bom dia, p quiz, fans! Muitos de vocês me perguntam como é a rotina, o dia-a-dia na vida da Pip-Petals. Então preparem-se, vocês vão poder espiar agora mesmo! Se eu me dar o melhor dos dias. Pra estar em boa companhia. Com amizade e alegria. E pra viver melhor a vida que é. A vida às vezes parece um circo. Mas tá tudo bem, porque eu gosto é assim. A vida de aventura só me faz ter mais corpos. Me deixa mais atenta e assim eu ficarei. Todo dia é tão cheio de magia. Cada dia vem com garra e energia. É quando eu acho que não dá pra melhorar. A vida te traz mais um grande dia. Continuem ligados pra ter mais acesso sem filtro ao meu dia inteiro. Até logo, Pipifaz! Olha só! Ah, é? Easy. Estamos vendo na vida real. Bem ali. Pip, eu amo as suas dancinhas. Bom, depois disso tudo, eu acho que um pônei precisa recarregar com uma vitamina de morango fresguinha. Ah, Sony, você é a melhor. Você falou que vai dar aos seus fãs acesso total ao seu dia inteiro? Me parece cansativo. Bom, é o que eu tenho que fazer se eu quiser ter cem milhões de seguidores. Cem milhões de seguidores? De onde você tira essas coisas? Deixa eu ver. Ah, olha o Spark. Quem é o bebê dragão mais fofinho do mundo? Se você tivesse Instapone, você teria cem milhões de seguidores. Não teria? Cem milhões de seguidores. Calma, nisso você me escuta? Eu não entendo disso. Eu sou só um cansado pai de dragão. Spark, não! Mas cuidado, Pip. Você sabe o que acontece quando você exagera. Você sempre fica do... Ai! Pip, não fala isso! Fala o quê? Doente? Ai, não! Essa palavra é tinkse? Somos saudáveis e assim vamos ficar. Luz, 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 brilhar, brilhar, brilhar! Pip, tá na hora. Oi, Pipfans. Estão prontos pra mais? Lá vamos nós! Pode apostar! Sempre virá o melhor dos dias. O, oh, 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 pode apostar! Sempre virá o melhor dos dias. Essas flores vão trazer uma doçura para o seu próximo perfume, Pip. Hum, o cheiro é delícia. Ah, não. Você não tá ficando do... Fala sério. Eu nunca fico doente. Ai, eu não posso estar doente. Eu não tenho tempo pra ficar na cama e não fazer nada. Tadinha da Pip. Ela tá sobrecarregada. Shhh, você já olhou pra ela? Ela tá pior que isso. Easy! O quê? Sinceridade. Ah! Ops! Isso sempre acontece quando ela exagera desse jeito. Ah, eu sinto que a culpa é toda minha. Eu nunca deveria ter dito nada sobre cem milhões de seguidores. Ai, Pipfans. Eu sei que eu prometi o dia inteiro da minha vida, mas... Eu não tô conseguindo falar direito. Vamos, Sparky. Temos que fazer alguma coisa para ajudá-la. Não, não. Credo. Fala sério. Eca, 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 eca. Ah, Pip. Desculpa eu ter falado sobre tentar ganhar tantos seguidores. Na verdade, Hit, não é tanto sobre os meus seguidores. Atchim! É que eu... Odeio mesmo decepcionar os meus fãs, sabe? Eles são tudo pra mim. Eu entendo, Pip. Mas seus fãs amam você. E às vezes temos que cuidar de nós para que possamos cuidar de outros pôneis. Ou animais, dragões e amigos que precisam de nós. Aqui, toma essa sopa. Vai ajudar. Oh, Hit. Quanta gentileza. Ser pai tá te deixando super sábio. Hum, que delícia. No três, bichinhos. Um, dois, três. Anteriormente em My Little Pony. A Princesa Celeste te convida cordialmente para o casamento da Princesa Mia Morica Denza com... O meu irmão! Twilight! Senti muito a sua falta. Como ouça não me contar pessoalmente que você ia se casar? Fizeram uma ameaça contra Canterlot. A Princesa Celeste me pediu pra providenciar proteção adicional. Estou chateada por você casar com alguém que eu não conheço. A Princesa Mia Morica Denza é a Cadence. Simplesmente a pônei mais incrível que existe. Espero não estar interrompendo nada de importante. Cadence, sou eu, a Twilight. Ah, tá. Eu vou querer usá-lo. Está discordando de mim? Ela é má! Lançou um feitiço contra o meu irmão que ficou assim. Cadence não lançou um feitiço nenhum contra mim. Ela está usando sua mágica pra me curar. Se eu fosse você, quem apareceria no casamento? Eu perdi um irmão. Sinto muito. Faz sentir mesmo. My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony Ansiosos Que queriam ficar com as pedras preciosas E agora É a sua prisão Socorro, socorro! Não adianta! Ninguém pode te ouvir E ninguém vai se preocupar em te procurar A maioria dos pôneis Esqueceu que essa caverna existe Por isso é o lugar ideal Pra manter aqueles que tentam interferir nos meus planos Planos? Que planos? Os planos que tenho pro seu irmão, é claro Não ouço fazer nada contra o meu irmão Sua... Sua monstruosa! O único jeito de me deter é me pegando Aqui! Não! Aqui! Por favor, não me machuque Twilight, sou eu Por favor, você tem que acreditar Eu estou presa aqui com você A Cadence que te trouxe aqui é uma impostora História provável Raio de sol, raio de sol Acorda, Joaninha Bate as patinhas E dá uma chacoalhadinha E dá uma chacoalhadinha Você lembra de mim? É claro que sim Como eu iria esquecer Quem eu mais gostava de cuidar? Temos que sair daqui E também temos que detê-la O dia vai ser tão perfeito Do jeito que eu sonho Do jeito que eu sonhei Desde criança Mas em vez de eu estar com meus amigos Celebrar os sinos Para mim já não vou mais tocar Como vestido ou como polo Eu não me importo E aquele tolo vai ouvir mentiras no altar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença O fato é que eu não vou nem ligar Eu não amo o noivo Nunca amei e nunca vou amar Mas ainda quero dominar Eu preciso escapar Para o meu noivo resgatar Para ela não o enganar A esperança é pouca De chegar a tempo de impedi-la De me roubar Quem eu mais quero amar Meu amor é tão intenso Que mal cabe no meu peito Oh, Shining, amor Me espere, vou chegar Finalmente eu vou realizar O intento de uma bela esposa me tornar Chegaremos atrasadas Para impedir essas ciladas Já nenhum amor vai ser Meu, tudo meu Éguas e cavalheipotros Estamos aqui reunidos Para testemunhar a união Da princesa Miyamori Kadeza Com Shining Nunca conseguiremos salvá-lo Vamos sim Só temos que achar Ali Vocês não vão para lugar nenhum Princesa Kendence e Shining Armor É com a maior satisfação Que eu os declaro Para! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Quem é? Por que ela tem tantos ciúmes Do irmão dela? Por que ela tinha que arruinar O meu dia especial? Por que não é o seu dia especial? É o meu! O que? Como escaparam das minhas madrinhas? Eu quero! Esperta, mas mesmo assim tarde demais E eu tô vendo coisa Agora tem duas delas? Ela é uma mutante Assume a forma de alguém que você ama E adquire poder se alimentando desse amor Tem toda razão, princesa! E como rainha dos mutantes É tarefa minha achar alimento para os meus súditos Em Equestria tem mais amor do que em qualquer outro lugar onde estive Meus parceiros mutantes terão muito amor para devorar E com isso ganharão mais poder do que jamais sonhamos Nunca vão conseguir O feitiço lançado pelo Shining Armor vai impedir que eles entrem aqui Oh, duvido muito! Não é mesmo, querido? Não vai querer voltar para a caverna, não é? Desde que assumi seu lugar Estou me alimentando do amor do Shining Armor por você Ele enfraquece a cada momento E o feitiço dele também E os meus lacaios estão dando um jeito de entrar aqui Ele pode não ser meu marido Mas está sob o meu total controle agora E lamento dizer Incapaz de cumprir seus deveres como capitão da guarda real Não, meu Shining Armor Loco, meu exército desafiador invadirá o palácio Primeiro tomaremos Canterlodge E aí, toda Equestria! Não Nada Nada disso Você pode ter arruinado a capacidade do Shining Armor lançar seu feitiço Mas agora que revelou de forma boba sua identidade Eu vou proteger meus súditos De você! O amor do Shining Armor por você é ainda mais forte do que eu pensava Consumí-lo me tornou ainda mais poderosa do que a Celestia! Os elementos da harmonia Vocês têm que pegá-los E usar seu poder para derrotar a rainha Vocês podem fugir, mas não podem se esconder Vamos! 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 Parece que vamos ter que usar muita força aqui O que é isso? O que é isso? São mutantes, estão lembrados? São mutantes, estão lembrados? Não deixem que eles distraem vocês Temos que pegar os elementos da harmonia É nossa chance! Não deixem que elestitam Não deixe-se Ah! Eita! Está muito estranho! Ai! Sou eu! Sou eu! Ai! Ei, 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 ei! É! Sabe melhor! A CIDADE NO BRASIL Vocês não vão escapar! A Twilight e suas amigas vão! Você ia dizendo? Você percebeu que a recepção foi cancelada, não é? Vão! Alimentem-se! Engraçado! Twilight suspeitou do meu comportamento o tempo todo! Pena que o resto de vocês estava concentrado demais nos preparativos pro casamento pra entender que você estava com a razão! Desculpa, viu? A gente devia ter te ouvido! Vocês não têm culpa! Ela enganou todo mundo! Hum! De fato, não é? O dia foi perfeito Do jeito que eu sonhei desde criança então Cada pônei vou dominar Nenhum vai me escapar É agora que eu vou me realizar Depressa! Vai até ele enquanto pode! O quê? Onde? O casamento acabou? Tudo acabou! O seu feitiço! Lança o seu feitiço! De que adiantaria? Os meus mutantes já penetraram aqui! Não! Meu poder está fraco demais! Eu não tenho força pra mais nada! O meu amor vai te dar forças! Oh! Que sentimento adorável, mas absolutamente ridículo! Não! 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 Não se preocupe comigo. Estou bem. Você tem um verdadeiro casamento pra organizar. Você tem um verdadeiro casamento. Você tem um verdadeiro casamento. Você tem um verdadeiro casamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Éguas e cavaleipodros, estamos aqui reunidos para testemunhar a união da verdadeira princesa Miyamori Cadenza. Me chame de Princesa Cadence. A união da Princesa Candice e Shining Armor. O amor do compromisso deles é evidente. O poder deste amor é inegável. Tragam as alianças, por favor. E eu os declaro potro e égua. Essa vitória é sua tanto quanto deles. Você persistiu diante da dúvida. E suas ações permitiram que trouxesse a verdadeira princesa Candice de volta a nós. Aprender a confiar em seus instintos é uma lição muito valiosa. Rainbow Dash, sua parte. O melhor casamento de todos! O melhor casamento de todos! E que comece... A festa! Viva o amor Um belo casal Que a vida então juntou Se torna um Um laço que não desmanchará Porque... Viva o amor Um belo casal Que a vida então juntou Viva o amor O início de uma nova vida Pra nós Twilight! Nada disso teria sido possível sem você, irmãzinha. Eu te amo, Twilight. Te amo também, meu irmãozão. Pronta pra ir? Ai, eu saí esquecendo. Ai, que medo! Isso sim! Foi um grande casamento. Ah, é? Espero até ver o que eu planejei Pra despedida de solteiro. O início de uma nova vida Nossa! Pra nós Pra nós Parece que um pônei tá com uma quietinha. Quem? Eu? Nada disso! Ai... Não, é claro que não! Imagina! Não, é claro que não! Imagina! Tchau! 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 Reco Tá bom! Tá bom! O lance é... Que eu tenho dois ingressos pra exposição Crinas e Cascos. e eu quero muito chamar o Rocky pra ir comigo. É tão romântico! Nunca saímos juntos fora da melodia da Klyna antes. Como eu o chamo? O que eu digo? Só seja direta. Eu sei que ele adoraria ir com você. Mas seja romântica. E se dá uma dança? Ele adoraria ir com você. E se dá uma dança? Ai, eu já sei. Só precisamos aumentar sua confiança. Nós podemos te ajudar a treinar numa bola. Tcharam! Conheça seu pó dessa noite. Por dança o senhor Rocky. Agora pode treinar e chamá-lo pra exposição, tá? Tá bom. Apenas seja direta. Sorria. Ai, Rocky. Eu queria saber se... Só vai na boa. Seja natural. Tá bom. Oi, eu queria saber se você... Ah, tá na cara que você não pode só perguntar a ele. Ah, você precisa colocar um pouco de arte. Ah, é isso aí! Aposto que tá se sentindo super confiante agora, hein? Ah, eu estou tão impressionado. Sem chance nenhuma de eu fazer isso. Ah, mas você tá indo tão bem. Só precisamos de um pouco mais de treino. Tenho certeza que você será perfeita. Não comece, pônei! O honra saiu do ninho. Isso é tão divertido, Raíssa. Esse é o grande momento, Jess. Só se lembre de tudo que te ensinamos e vai ficar totalmente bem. Ah, oi, Jess. Adorei os cascos. É um polidor novo. Oh, ah, isso? Ah, meio novo. Ah, já! Ah, valeu. Uau! Isso foi, é... Ah, mesmo... Alguma coisa. Música! Música! Ah, você gostaria de, talvez, ir a... Ah... 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 Ah! O que que tá rolando aqui? Essa foi a minha ideia. Tá tudo bem com você, Jess? Você tá meio diferente. Ah, não adianta. Ah, usou a técnica direta. O que que é isso aqui? Dois ingressos para a exposição Crinas e Cascos? É, Rocky, eu queria saber se você... quer ir comigo. Ah, você não vai acreditar. Eu também tenho duas entradas. E eu ia te chamar pra ir comigo. Ah, sério? Eu adoraria. Ah, eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Ah, 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 eu não vou acreditar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma